No CSGO, a skin aquecimento de aço, além de existir para todas as facas, existe também para a K47 e para a 5.7. O mais legal é que essa skin possui cerca de mil patterns diferentes, ou seja, uma faca, aquecimento de aço, pode ter mil ilustrações diferentes. Cada ilustração é chamada de pattern. Obviamente que alguns patterns são extremamente caros. Usando como exemplo a K47, uma aquecimento de aço Factory New comum está avaliada em cerca de R$980,00. Enquanto uma K47, aquecimento de aço, também Factory New, porém com um pattern 661, que é o melhor pattern possível, você não compra por menos de R$250,00. E como será que seria uma AWP aquecimento de aço Blue Jam? De todas as skins que existem no jogo, depois das facas, as AWPs são as mais valorizadas. E uma AWP aquecimento de aço Blue Jam, meu amigo, além de linda, não sairia por menos de um valor de uma casa. Vamos conhecer? Vamos ver como seria? Bora! Olá, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337. É isso mesmo, rapaziada. Ah, antes de tudo, né, pra quem não me conhece, meu nome é Rian. Fiz uma introdução aí falando sobre uma AWP aquecimento de aço. Vamos lá, é possível? É possível a Valve lançar uma AWP aquecimento de aço? É, e eu acho que ainda vai acontecer. Por quê? Vamos lá. Toma como exemplo aí a Skin Fade, uma skin que existe para todas as facas do CSGO, pra Glock, Mac-10, MP-7. E na última operação, última que ainda roda, na operação Presa Quebrada, foi lançada a AWP Fade. Alguém esperava por aquilo? Não, ninguém esperava por aquilo. Mas aconteceu, e é normal. O CS pega uma skin e lança para várias armas diferentes. A aquecimento de aço também já existe pra todas as facas, também, né, existe pra algumas armas, no caso a Kai-5-7. E eu acho que pode chegar para a AWP, como também pra outra arma, pra M4-1S, que já vazou, pra Glock, que eu acho que seria muito legal. Mas por que eu vou falar sobre a AWP? Algumas armas tem skins que são mais caras do que outras. Como, por exemplo, uma skin pra cá é muito mais cara do que uma skin pra MP-7. Na skin aquecimento de aço, a mais cara é pra K47, a 661. Eu tenho um cara na skin adicionado, que é um chinês, que tem a 661, né, a K47 Blue Jam, top mundial, Factory New lá, 0.01. E ele tá cobrando 400 mil RMB, né, moeda chinesa lá. O que dá cerca de 61 mil dólares, que em reais dá 335 mil. Agora vamos imaginar uma AWP, mano, uma AWP. Uma AWP aquecimento de aço, ela tá na minha mão, rapaziada. Tenho aqui uma AWP aquecimento de aço, configurada em meu servidor privado. O mais legal é que a gente pode testar pattern de diferença. E aí, qual é a brincadeira? Vamos buscar a Blue Jam. Eu não sei qual é a melhor Blue Jam possível, não sei, tá ligado? Como que o azul consegue se dividir da melhor maneira possível aqui nessa skin, porque a AWP é uma arma grande e isso muda, né, por exemplo. Existe Karambit com o Playside todo azul, mas não existe M9 com o Playside 100% azul. Por quê? Porque a estrutura, porque o tamanho da M9 não permite isso quando colocamos o pattern da skin aquecimento de aço em cima. Na AWP eu acho que não vai ter uma toda azul, mas a gente vai buscar a mais azul possível. E eu vou fazer algo, mano, que deixaria essa skin aqui valendo pelo menos uns 100 mil dólares. Beleza? Como que eu faço isso? Bem, aqui no servidor eu ativo o comando WS, venho na K47, SID, e vou buscando SID aleatória. E aí, cada vez que eu clico numa SID aleatória, a gente vai achando um pattern diferente. Ó, isso daqui tem bastante azul nessa parte de trás, mas não é a Blue Jam. Vamos buscar aqui algum pattern com muito azul e assim que eu achar algo eu volto com vocês. Ó, rapaziada, achei uma aqui que não é a Blue Jam, mas me parece uma Gold Jam. Talvez tenha uma Gold Jam melhor que essa nossa daqui, tá muito ouro, mano. Até tirou uma print. Mas, achei uma aqui com muito azul. Muito azul. É Blue Jam? Não sei. Não sei mesmo. Mas ela tem muito azul, cara. Talvez seja, não sei, mas eu acho que a gente consegue algo melhor. Ou, é... Talvez tenhamos achado. Talvez. Eu vou até salvar essa SID aqui, porque talvez tenhamos achado a Blue Jam, mano. Talvez a melhor, tá ligado? Talvez a melhor. É bem provável, mano. É bem provável que seja melhor. Tá bom, tá bom. Muito azul. Como eu disse, falta azul nessa parte de trás. Mas em game, o que importa é quando a gente tá segurando a Alp na mão. E quando a gente tá segurando a Alp aqui, cara, ela tá com muito azul, mano. Muito, muito azul. Numa parte visível. E agora eu quero e eu preciso da ajuda de vocês. O que vocês acham que ficaria mais legal nessa WP? Um Chrome Foil no Scope. Um Chrome Foilzinho. Ficou realmente muito bacana. Tá ligado? Ficou demais. Na K45s Ret 661, por exemplo, eu acho que o melhor adesivo na madeira é um Chrome Foil. Ou um Titan. Eu sou o time Titan. Comenta aí. Chrome, se você prefere o Chrome. Ou Titan, se você prefere o Titan. Vamos agora bater uma Play. Vamos bater uma Play com essa Alp, tá ligado? Porque, mano, é demais. Eu achei demais. Sem zoeira. E lembrando que essa Butterfly, eu tô sorteando pra um usuário do cupom DOG no CSGO.net. Link do site aí na descrição. Eu utilizou o cupom DOG. Manda a print pra mim lá no Instagram, né? Pra quando você utilizou o cupom. E também tem o sorteio da Butterfly. Target TOOF. Toda gente ficou confortinhando. Ah, papai. CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus. E nesse mês, usuários do cupom DOG ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Tiger TOOF Factory Star Trek avaliada em mais de R$6.000. Link do formulário na descrição. Então, vamos lá, rapaziada, jogar um confizinho agora. Mano, eu não vou nem encontrar nada no pistol. Porque meu foco aqui é brincar um pouco com a AWP. Tô aqui com o Paulinho. Falei, Paulinho. E aí, rapaziada, mano? Safe, pai. Vamos jogar aqui, nós. E tentar segurar essa parada. Eu vou jogar de CT, mano. Deu a cara, tomou. Rapaziada, viajei. Uma semana que eu fiquei off. Tô meio durão, tá ligado? É Bzinha. Já fui vergonha. É Bzinha. Vamos lá que é Bzinha, Paulo. Vai, Forest. Ah, que isso. Forest. Eu vou comer maluco. Vai, jogou. Aí tomou, né, pai? É o seguinte, mano. A gente fica um dia sem jogar, tá ligado? Mas nóis é nóis. Eu vou ruxar palácio aqui. Vambora. Se eu pegar, mano... Na real, eu já vou ter AWP de qualquer maneira, acho que no próximo áudio. Vai se eu pegar uma killzinha melhor ainda. Peguei palácio. Tem aí, Paulinho? Não, não, não. Onde você tá? Tô ali no cabecinho, ali no caverno. Aí tá dando treta no meio, mano. Vamos comer, vamos comer. Tem mais uma. Boa time. É isso. Rapaziada, só lembrando que todos os dias, ou quase todos os dias, eu tô fazendo transmissão ao vivo lá naquele site de rosto, que eu não posso falar o nome. Mas é só, de tá? Cache.tv.ca.chou.com.37c. Ih, mano, é nóis. Sorteio de faca todos os dias. Ó, Paulo, tô de AWP já cravado. E ela é uma beleza, hein, mano? Ela é uma beleza, tá ligado? Ela é uma beleza. Ai, meu Deus. Ah, não acredito que a bomba tá na B, papai. Ai, tá brincando comigo, mano. Sem caô, mano. Ele acha que... Ele... Quase, foi quase, mas não tem problema, não. Paulo, eu vou puxar palácio, que o cara que tá com a minha AWP eu tenho que escrever vim pra cá, velho. Tá, demorou. Segura o caverna. Eu falei? Entrou caverna. Entrou caverna. Que leitura de jogo, mano. Entrou caverna, mano. Joga muito. Toma demais. E aí, vindo. Se passar aqui, toma. Vai, Paulinho. Eu tenho uma capsa, amigo. Ó, tá aqui. Que isso, né? É, o cara. Mano, e a AWP volta pra mão do papai, tá ligado? Caiu o bomba. Vamos junto, hein, guys. Pelo amor. Vou bangar uma aqui no mercado. Ah, você já foi mesmo, então vai. Aí, tomou, papai. Esse meio que tá bom. Tem muitos meios. Tem muitos meios. Vai comer liga, tá? Comeu já. Comeu já, meu Deus do céu, velho. Mano, tomou barato. Tomou barato, tomou barato, tomou barato, Paulinho. Na liga, tomou barato. Como que vai morrer um cara desse? Não sei. Aí você se ferrou, Paulinho. O cara lá. Menos 42 e 2 na liga. O palácio. Esse cara não vai sair nunca desse bagulho. Ah, não. Boa time. Boa! Galera, Paulinho dropou aqui uma Golgen, tá ligado? Não é uma Golgen, Golgen. Eu já consegui uma melhor, mas vamos brincar aqui com ela, tá ligado? Ó, tem caverna, Paulo. Banguei meio. Que desgraça. Misericórdia. Nossa senhora do céu. Deu cara, caverna tomou. Ó, palácio. Peguei caverna. Joga muito. Peguei o palácio. Joga much. Vai ter mais caverna. Mais caverna, mais caverna. Colocou meio caverna. Banguei caverna. Tentei, eu tentei ser liso, mas não rolou. Mano, eu vou jogar de M4, tá ligado? Que aí eu vou voltar pra minha Blue Jay, vou fazer uma grana aqui. E essa butterfly, repito, eu tô sorteando pra vocês, os olhos do cupom dobit, o zupom, a da insta, é nóis. Tá ligado? Não. Peguei aqui, Paulinho. Desce o que eu tô sem vida, irmão. Desce o que eu tô sem vida, irmão. Caraca, dropou na frente, hein? Boa. Vamos ver se os caras do meio são ruins ou se os testes que tão jogando muito, né? Banguei meio. Banguei meio. Já tomou. Quer manguei meio, cachorro? Não, não. Toma. Cravei o palácio. Vou pular rápido, mano. Que bang, hein? Meu Deus. Speleks, speleks. Aí trodou, Paulitos. Uhum. Cego. Aí ferrou. Aí ferrou, tá ligado? A gente tentou. Boa. Eu já vou bem, que eu acho que eu comecei pra lá, viu, Paulo? Mano, eu vou confiar muito em você se expressar, rapaz. Aí, ó. Tapei. Curio de batata, joga. Passou um. E aqui, tá purezado esse vídeo. Mano, eu variei aqui, mano. Tenho surpresa. Ó, tapei. Tapei. Mano. Bora, bora, bora. Terra é nosso. Eu vou estourar essa A, mano. E vou segurar os caras na A. Não vai ter retaquia pra B. Vou fazer, mano, todo inverso. Pode ruxar ver. Uma doçura. Por ironia do destino, eu tô com quatro mil setecentos e cinquenta. Pode ser um sinal? Eu acredito que seja um sinal. Nada em vão. Nada em vão, rapaziada. Nada em vão. Eu já peguei o melhor deles. Vai, 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 vai com ele aí, azul. Vai com ele aí, azul. Pelo amor. Meu Deus. Vai, azul. Vai, azul, medroso. Boa, Rian. Deixa eu pegar o retake. Depois eu... Ah, é... Dois B. Dois B, Rian. Tem mais. Ah, eu já entregou a ser fácil. Ah, dig lá. Dig lá. Da dig lá. Da Rux B. Comprou mais smoke aí pra parar o Modo Top. Bora. É isso. Break-up. Break-up. Que isso, time? Dá pé aqui, pai. Dá pé aqui. Valeu. Meu Deus. Eu falei pra você tirar. Minha de cinco vezes. Vagabundo, vagabundo. Vai perder. Vagabundo, vai perder. Câmera até desligou aqui, pai. Nossa senhora. Ruxa B. Ruxa B, maluco. Malotava a van, malotava a van e ruxa B. Eu vou comer esse L. Eu vou comer esse L pra ajudar o clã, mano. Tá ligado? Olha que drozão. Peguei B. Boa. Aí, mamô. Nossa senhora, hein, mamô. Aí, lisada, rapaziada. É só matar. Boa. Cabane foi troll, hein. Mano. Quem fez isso merece, mano. É, ele. É, ele. É, ele. Precisa se tecer. Joga muito, papai. Rapaziada, só lembrando aqui no canal com a Show 1337 todos os dias nos vídeos novos. Seja que eu tinha um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO e esse canal é perfeito pra você. Se inscreva, ativa o sininho. E é nóis. Valeu. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou. E aí, gente. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho